Oi meus amigos, hoje vamos falar um pouquinho de comidas estranhas no Japão. Bom, vamos começar pelo natô. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar que é uma soja fermentada. Muitos falam que é o peijão podre, que é a soja podre. Farei um vídeo de como se come o natô, que é bem fácil, simplesmente misturamos com ovo e colocamos em cima do gohan. E fica muito bom. Uma comida que eu achei muito estranha quando estive no Japão é um gafanhoto, que eu vi num potinho assim no supermercado. Eu achei estranho, né? Fui dar uma olhada, era um gafanhoto. Ele se chama Inagonotsukudami. Ele é cozido, né? Em água fervente e colocado temperos, principalmente o shoyu, né? E você encontra geralmente nas montanhas, né? Onde os locais não têm acessibilidade aos frutos do mar. E tem o shirasso, que é um peixe pequenininho que vem do arenque, da sardinha ou do ayu. Ele vem seco ou cru. E geralmente nós colocamos em cima do gohan um pouquinho de shoyu e comemos. É muito bom porque ele é rico em proteínas e cálcio. Existe também o kurage, que é a água viva. É bem diferente do que imaginamos, né? Pensamos que é tipo assim, você vai comer e parece uma geleia, mas não é. Ele até que é crocante. Existe também o namakô, que é o pepino do mar. Ele tem uma aparência não muito convidativa, mas ele é muito gostoso e crocante também. Você pode encontrar em várias regiões do Japão e é servido em restaurantes também. Outro muito estranho também ao ver é o kamenote, que é um crustáceo marinho, que parece um pezinho de uma tartaruga. Ele é bem consumido no litoral do Japão, né? Em algumas regiões também. Ele geralmente vem cozido com misochi, com misoshiro e também salmoura. E é muito gostoso, viu? E o japonês aprecia muito a carne do cavalo. Ele é comido cru, geralmente cortado em fatias bem finas e comido como um sashimi. E o Brasil exporta muita carne de cavalo, que geralmente vem lá da Bahia. E o nosso último aqui é o shokara, que eu recomendo para vocês. Quando vocês forem em uma loja oriental, comprem que vocês vão gostar. É simplesmente frutos do mar fermentado em uma pasta salgada. Colocamos em cima de um arroz do gohan e comemos. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam e até o próximo vídeo.